aqui da escolha da audiência uma cavala mesmo esse é bom Mateus Silva aqui falou olha cê tá sarrando é mano decorei essa aí não são do meio do game elas ainda não entendem a proporção tamanho que é o jogo hoje em dia né Exatamente muita gente que ainda não entende às vezes numa final no campeonato é tipo o quê 300 400 500 1 milhão de pessoas vendo duas milhões qualquer qualquer que é um recorde assim de pessoas assistindo um campeonato que nem no sábado que foi o final da da LBFF aqui rolou agora do Nobru isso Nobruzão levou levou por pouco por pouco e tá rolando ressalvas aqui fala voltando por um boia machucou machucou como que foi a ordem eu não entendo tanto eu só vejo por cima como que funcionou o Nobru levou e ficou entre Nobru e ficou empatado que ficou empatado Laude e Laude fluxo e aí é como fala a fluxo tinha é tinha um boia mais e a Laude não para quem não entende nada tipo a gente porque eu adoro jogar mas eu não tenho nada desses termos o que que é esse boia é quem ganha o jogo tá é tipo foram seis partidas na final foram nove nove partidas e aí eles ganharam mais do que a Laude entendeu então nessas nove partidas uma partida eles ganharam tudo mataram todo mundo lá explicando mais ou menos e a Laude não fez nenhum boia nesse dia só que deu a mesma pontuação e a Laude tava até com mais kills que eles só que por causa desse boia a gente não levou mas os meninos estão na final aí estão no mundial na verdade é o que pode não focar no mundial agora é mundial vamos cobrar no mundial é isso nós leva nós leva e no começo do programa vocês comentaram né a questão de ser pé frio e não sei o que vocês são muito pé frio assim no jogo ou vocês vocês é na hora de jogar é a parte não eu tenho eu tava até lendo chat antes de começar que tava assim ai tinha que ser a Carolina tem que ser a Carolina para dar esse azar é algumas coisas que tudo dá errado para mim sabe tipo um jogo que eu vou instalar eu vou jogar um jogo novo jogo não abre ou a minha câmera buga ou tipo assim todo dia acontece alguma coisa na minha live que eu que eu zico sabe chama tio Spook tio Spook nossa a gente precisa por favor vai lá na mansão por favor eu já mandei vários e-mails para ele ele não responde é porque agora agora ele passou por um problema de com covid ficou internado né tio Spook um beijo para você melhoras querido nós gostamos muito de você temos um carinho um carinho muito grande mas também a agenda dele é uma loucura né porque ele tá cada vez mais se destacando aí com o trabalho dele que ele faz um trabalho incrível mas com certeza a gente vai numa próxima oportunidade falar para ele dar um pulo lá vamos colocar esse compromisso na agenda dele por favor nossa aquela casa lá precisa não ele já fez uma análise daquela casa uma vez já fez acho um negócio lá viu na mansão da laude na mansão que que tinha de errado na mansão da laude na visão do Spook tinha um que a gente fez um vídeo é mas maquininha de caça caça fantasma eu não tava na laude eu não tô assim mas brincadeira é é tipo o oi 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 não 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 é um negócio eletrônico a de detectar o detector vocês são maluco eu não tava para ver frequências de outra dimensão vocês brinquem do carro um capai outro aí a gente postou esse vídeo né no canal da laude e acho que pediu para ele reagir, aí ele reagiu lá falando que tinha nada com o detector mas tinha, assim, algumas coisas lá na sala, no quarto que o Mobi morava. Que é do lado meu. Mas isso que ele não analisou, tipo, o meu quarto o meu quarto. Não fez o cômodo por cômodo, né? Não, nossa, o quarto o quarto delas e o meu é muito estranho, né? Sim. Que é um do lado do outro e tem uns barulhos muito estranhos. É mofo no banheiro, é luz que queima. Infiltração. É. Todas aquelas coisas que é errado, não acontece. Eu tenho muito problema no meu quarto. E ele olhava assim, o Spook olhava o vídeo e fazia... É. Tinha aquelas... É, então é. Quando ele faz isso, eu falo, ih, deu ruim. É, tinha umas coisas lá na sala, viu? Tinha? Tinha. Bestial, obsessor. 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 Ai, com vocês é só obsessor porque vocês têm a vida dos sonhos, então é são espíritos, são energias obcecadas por vocês. É porque tem às vezes não é nem pessoal. Esperando vocês se deixarem levar por elas, esse que é o lance. Às vezes são energias que já estavam lá antes de vocês mudarem, né? Porque a casa provavelmente já deve ter sido habitada por outras amigas, outras pessoas. Mas eu acho que tem algumas que acompanham um pouco, viu? Também, também. Por isso que é bom fazer uma limpeza geral.